Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que tenham um dia maravilhoso, um dia excepcionalmente abençoado. Gente, todos sabem que o canal aqui está desmonetizado e teve sim uma queda no alcance muito grande. É só você olhar o número de visualização dos últimos vídeos, você vai ver que ele vem diminuindo. Então eu preciso da ajuda de vocês, você que está assistindo, já deixa seu like aí, não custa nada. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva aí no canal, porque eu não vou desistir do meu canal. Mesmo com essa perseguição, não vou desistir, tá certo? Vamos continuar postando vídeos diariamente aqui, tá certo? Além disso, no primeiro link da descrição, vocês vão encontrar aí o link do meu outro canal, o canal Daniel Barros, tá certo? É um modo que eu encontrei de aumentar o alcance, de conseguir levar a mais gente essa mensagem que a gente traz do conservadorismo, da política, política correta, da honestidade, trazer a notícia com verdade ali, verificando fontes, veracidade, tudo isso. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, então peço que vocês que não estiverem inscritos ainda, se inscrevam no canal aí, que está no primeiro link da descrição, Daniel Barros. O segundo link é uma ideia legislativa, onde a gente pede o fim do IPVA para veículos usados e a limitação ao máximo de 2% para veículos zero quilômetro, ou seja, o imposto seria pago apenas uma vez quando comprasse o carro zero. Carro usado não teria mais o IPVA e nem teria que ficar pagando o ano todo, ou todos os anos, tá certo? O terceiro link é o nosso canal do Telegram, temos quase 6 mil pessoas lá. Se você ainda não está no canal do Telegram, entre lá no canal do Telegram, tá certo? Atualizações o tempo todo, notícias o dia inteiro, você vai se manter atualizado com as notícias do dia a dia. Instagram, temos o nosso Instagram, tem o link aqui, o terceiro link. Além disso, você pode nos seguir lá, procurando por arroba expresso conservador. No Parler, é o quinto item aqui, o quinto link, você vai pro Parler, arroba expresso conservador. E estaremos em todas as redes sociais. O Twitter, não tem o link aí, mas é arroba danielbarros38, tá certo? Então eu peço a ajuda de vocês. Me ajudem a continuar levando essa mensagem aí. E detalhe, eu não ganho um centavo pra isso, tá certo? Eu faço por amor ao nosso país mesmo. Ontem eu fiz um vídeo pro canal Daniel Barros, onde eu falei sobre a decisão do Irã de proibir as inspeções nucleares. Hoje nós já tivemos uma resposta de Benjamim Netanyahu ao assunto. E é essa resposta que eu quero vir aqui mostrar a vocês, tá certo? Porque eu achei uma resposta linda, uma resposta realmente bonita e que vai direto ao ponto. Vou colocar aqui na tela a fonte. Vocês vão ver que é o site Questione-se, tá certo? Então você pode estar conferindo lá a notícia direto. Tá aqui, ó. Canal Questione-se. 2.500 anos atrás, um tirano persa tentou nos exterminar. O Irã vai falhar como o Hamã. Tá aqui, ó. Diz Netanyahu. O primeiro-ministro, Benjamim Netanyahu, invocou a história de Purim e a queda do malvado Hamã, que buscava a destruição da nação judaica para alertar o Irã a não ameaçar Israel com armas nucleares. Em um discurso proferido na terça-feira, na cerimônia de comemoração do Estado de Yosef Trumpeldor e seus camaradas que caíram defendendo Tel-Rai no norte, Netanyahu declarou que na véspera de Purim, eu digo para aqueles que buscam nossas almas, o Irã e seus representantes no Oriente Médio, 2.500 anos atrás, outro tirano persa tentou destruir o povo judeu. E assim como ele falhou, você falhará hoje. Purim, que acontece este ano, de quinta a domingo, marca a salvação do povo judeu de Hamã, um oficial do Império Persa, a Quemênida, que planejava aniquilar todos os judeus e fracassou, conforme narrado no livro de Esther. Quem tiver a curiosidade de não conhecer a história, você pode pegar a Bíblia e ler no livro de Esther, tá certo? Não permitiremos que seu regime extremista e agressivo adquira as armas nucleares, disse Netanyahu ao Irã. Não fizemos a jornada de gerações através de milhares de anos até a terra de Israel para permitir que o regime incompreensível dos ayatolás encerrasse a história da ressurreição do povo judeu. Eu achei assim uma resposta digna, magnífica. Uma resposta muito bem pensada. Ele traz à luz a história de Purim, ao mesmo tempo que ele mostra para o Irã, olha, não mexa conosco, você vai falhar. Achei uma resposta assim genial, de verdade. Gostei muito do tom que ele usou, gostei muito que ele foi direto ao ponto, ele foi assertivo, incisivo no que ele queria dizer. Além disso, ele vai elevar o conhecimento da história de Purim a milhares de pessoas que não conhecem. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo agora que não conhecem a história de Purim e vão lá na Bíblia olhar no livro de Esther para ler e entender, para ver o que aconteceu. Tá certo? Ao rejeitar um novo acordo com o Irã, Netanyahu enfatizou que Israel não confia em nenhum acordo com um regime extremista. Já vimos a natureza dos acordos com o regime extremista como seu, no século passado e também neste século, com o governo da Coreia do Norte. Com acordo ou sem acordo, tudo faremos para que não se arme com armas nucleares. E ele está certo. Ele tem que fazer isso. Ele tem que garantir que o Irã não tenha armas nucleares. Porque o Irã já demonstrou o seu interesse. Os alertas de Netanyahu vieram poucas horas depois que o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que o Irã continuará seu enriquecimento de urânio para 20% e que aumentará o enriquecimento para 60%. Lembrando que, para se ter uma bomba atômica, ele precisa de enriquecimento a 80%, 90%. Mas, no estágio que ele está, para ele conseguir esses 80%, 90%, é um pulo. É coisa de menos de um ano. Abre aspas palavras do Ali Khamenei. Aquele palhaço do sionismo mundial diz que não permitirá que o Irã obtenha armas nucleares. No entanto, deve ser dito que se a República Islâmica tivesse decidido obter uma bomba atômica, os sionistas e os poderes maiores que eles não teriam sido capazes de evitá-lo. Está certo? Declarou o Ali Khamenei. Enquanto isso, o porta-voz do Conselho Superior de Segurança Nacional do Irã, Keivan Khosravi, eu acho que é assim que se pronuncia, anunciou nesta segunda-feira que o país encerrará a aplicação voluntária do Protocolo Adicional do Tratado de Não-Ploriferação e as inspeções do órgão fiscalizador Energia Nuclear Além das Salvaguardas do Acordo em 23 de Fevereiro. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, como eu disse no vídeo de ontem, das Nações Unidas, Rafael Grossi, foi informado da decisão do Irã de encerrar as inspeções durante a visita a Teherã. Então, ontem eu até coloquei o título como urgente, eu gravei o vídeo ontem à noite, ele saiu hoje de manhã, está certo? No canal Daniel Barros. E eu coloquei como urgente porque é algo sim urgente, o Irã já está anunciando que quer enriquecer a 60%. Ele precisa de 80% a 90% de pureza, de enriquecimento do urânio, para poder construir essa bomba que eles tanto almejam. E o almejar deles tem um único significado, é destruir Israel. Eles querem destruir, querem a aniquilação, eles não aceitam acordo, eles não aceitam nada que não seja a aniquilação do Estado de Israel. Mesmo Israel estando sempre quieto no canto dele e só revidando os ataques que sofre. Infelizmente, estamos em um mundo em que os valores estão invertidos. Tínhamos um presidente nos Estados Unidos que estava a caminho de desarmar o Irã. Com as suas sanções, com sua retórica dura, ele estava no caminho de desarmar o Irã. Hoje, temos um que é complacente, que é diálogo com o Irã. Infelizmente, isso aconteceu. O que pode sim provocar um conflito logo entre Israel e o Irã. Porque Israel não aceitará que o Irã desenvolva uma bomba que possa aniquilar o seu povo. Que possa aniquilar o seu país. Então, provavelmente, caso o Irã continue nessa senda de tentar desenvolver uma bomba atômica, Israel lançará, sim, um ataque preventivo contra o Irã, estando os Estados Unidos de acordo ou não. O que nos cabe é rezar, é orar para que Deus não permita que uma coisa dessa aconteça. Porque serão muitas vidas perdidas, será um derramamento de sangue muito grande, infelizmente. Espero que vocês tenham compreendido aí. E muito obrigado de coração a todos vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.